Dia 10, o jogo que tomou conta do Brasil está de volta e você já conhece as regras. Evite os paredões. Consiga alguns aliados. Escolhe um anjo pra te tirar do sufoco. Não saia da casa. E o mais importante, conquiste o coração do Brasil e ganhe um milhão de reais. Terça, dia 10, começa um novo Big Brother Brasil. Você ainda não viu nada?